Hey gente, no meu canal se eu vou fazer mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês a como instalar Roblox e criar uma conta. E se você quer saber, vem comigo! Já vai deixando seu like se eu te ajudei, comente aí se deu alguma coisa errada que eu vou estar te ajudando. Então vamos lá. Muitos perguntam como é que se instala Roblox, pelo celular tudo bem né, que é só ir no Play Store, mas pelo PC. Tá, o Roblox é de graça, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada de esforço. Só você vir aqui no Google, pesquisar Roblox, ó, Roblox. É o primeiro que vai aparecer aqui. Daí tu clica, daqui eu tenho saído a minha conta, mas deixa eu apagar aqui. Eu vou criar uma outra conta aqui. Isso aqui eu acho que é vírus do meu PC, então não ligue. Tá, você vai parar aqui nessa página. Tá, daí pra tu criar uma conta tu vai fazer aqui, tipo, vamos dizer, sei lá. Ah! Tá, eu vou botar tipo, sei lá, taxa teste. Testa, parabéns, teste. Não, vou botar um nome bonitinho, na taxa panda. Como assim? Já existe uma Natasha Panda? Natasha, teste. Um. Tá, que bom né. Eu vou botar a minha senha aqui, né. Daí você vai colocar essa senha novamente. Ó, é bem fácil. Eu vou botar aqui June. Tu pode botar qualquer coisa, pode botar o meu. Eu vou botar o meu dia certo, né. E eu como tenho que ter mais de 13 anos, e você tem que botar o ano que você nasceu. Eu só vou poder botar 13 anos quando eu tiver, depois do mês que vem. Que eu vou poder mudar o ano que eu nasci, né. 2003 já dá. Tu vai botar aqui se você é menino ou menina. Eu vou botar menina, né. Tu vai clicar aqui pra coisar lá os negócios, né. Melhor explicação, né. Tipo, Natasha, tu tá entendendo tudo. Daí tu salva ou não? Eu não vou salvar porque, né. Tá, daí tu já vai aparecer aqui nessa coisa. Tá. Você não... O Robux, eu vou ensinar pra vocês. Robux, você não tem como ganhar nem no jogo. Tu tem que comprar comprado mesmo, na vida real. E, tipo, muitas pessoas, assim, quando começam a jogar, tem essa dúvida, né. Do Robux. Os jogos são totalmente gratuitos. Todos. Um que outro que não, mas bem difícil. E você vai vir aqui pra instalar. Tipo, você vai escolher um, tipo, um murder, né. Tu vai clicar em play. Peraí, deixa eu ver se... Peraí. Ó, deixa eu ver. Daí tu vai clicar aqui, ó. Ele vai aparecer. Download and install Robux. Daí tu vai clicar. Daí aqui, já vai instalar. Já instalou e... Daí é só você dar play. Ah, isso aí. Só você dar play aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui. Não. Ó, daí tu atualiza a página, né. E dá play. Então, vamos ver... Se vai dar certo. Deixa eu ver se vai abrir o link aqui. Peraí. Peraí. Peraí que deu errado. Ah, tu tem que clicar aqui, gente, ó. Tem que clicar aqui. Daí executar. E pronto. Prontinho. Ele já vai abrir assim no quadrado aqui. Instalando Roblox. Daí agora que ele vai começar a instalar. Vai demorar um pouquinho. Vai. Depende da tua internet também, né. Vou esperar aqui chegar o final e eu já boto com vocês. E terminou aqui, gente. Daí quando ele terminar, já vai dar sucessivo, não sei o que. É só você clicar em play de novo, né. Deixa eu chegar mais aqui no meu microfone, né. Pra vocês escutarem melhor. E aqui eu já vou dar um start in Roblox. Daí já vai aparecer essa tela preta. No murder pode demorar um tempo, assim, pra tu entrar. Porque as aqui tu a recém criou a conta. Mas, tipo, depois é rapidinho, tá. Como a internet tá boa, acho que já vai entrar. Ó, já entrou. Daí o murder, vocês podem jogar no casual, hardcore e o assassin. Assim, eu sempre jogo no casual, né. Daí é só vir aqui. Isso aqui pode demorar muito pra algumas pessoas, né. Por causa da internet. Mas, daí é só dar skip. E... Prontinho. Já estou aqui no murder. Você vai vir com essa skin, né. E só essa que você vai ter mesmo. Caso você não compre Robux. Mas, daí tu pode fazer umas testes bonitinhas pra tu botar na tua personagem e tal. Então, foi esse o vídeo. Você já vai estar jogando aqui de boa o seu Roblox. Você vai poder jogar qualquer coisa. E isso foi em menos de quantos? Foi em 5 minutos? Ai. Isso foi em 5 minutos. Deixa eu aproveitar e mostrar o esconderijo pra vocês. Ai, ai, ai. É ali, ó, o esconderijo. Então, foi isso. Esse o vídeo e... Bye.